6 pontos de vantagem sobre os adversários. O Corinthians abre o placar aos 14 minutos. Rogério recebe de Liedson e chuta cruzado. A bola desvia no zagueiro e entra 1 a 0. Pouco depois o The Strongest empata. Ledesma quase sem ângulo a risca e Doni falha 1 a 1. Lance do gol lá do Strongest, o que houve? Um chute fantasma, um chute forte. Não sei como o cara pegou naquela bola e nem sei como entrou também. Um chute difícil de ver. Eu tenho que até ver na televisão aqui no momento. Ficou perguntando para o outro se tinha desviado ou não. Um lance muito difícil. Aos 32 minutos, o Corinthians volta a ficar em vantagem. Rogério levanta a bola na área e o zagueiro Anderson faz de cabeça. 2 a 1. No segundo tempo, o Corinthians amplia. Aos 14 minutos, no contra-ataque, Jorge Wagner tabela com Gil e faz 3 a 1. Aos 27 minutos, o Edson aproveita o rebote e marca de cabeça. De maneira prematura, ninguém ganha nada. Ninguém ganha nada na véspera. Você tem que comprovar dentro de campo a sua qualidade, ser superior ao adversário que você vai enfrentar, respeitar demais esse adversário pela força que esse adversário tem e tentar você se impor no jogo. Final no Pacaembu, Corinthians 4, The Strongest 1. Impressionante o que o Gil está jogando. Ele está gastando a bola.